e sai da lá, uma cama faz uma coisinha ou outra depois tudo toma um café jovem então caralho não, você tirou do pé não, pensei que era o que tinha pego a enxada não, não quero não falar a fábrica do brinquedo não, não, não não, não não, não olha 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 ela é exatamente a a está Um abraço, um abraço.